Foi na sala de reuniões da presidência da Assembleia que os presidentes das comissões permanentes foram empossados. A cerimônia foi conduzida pelo vice-presidente da casa, deputado Airtagão Júlia, e a partir de agora os trabalhos das comissões já podem ser iniciados. O regimento determina que esta formalidade seja cumprido a cada dois anos. Cabe ao primeiro vice-presidente executar esta função e nos reunimos depois de discussões realizadas entre as lideranças partidárias, entre todos os partidos, dentro de um princípio de proporcionalidade de deputados eleitos no último processo eleitoral. E acabamos de formalizar, portanto, a posse de cada um dos membros e também do presidente de cada uma das comissões que estarão desenvolvendo seus trabalhos oficialmente, retomando a atividade a partir deste momento. Ao todo, são 25 comissões compostas por 7 membros em cada uma. De acordo com o deputado Airtagão Júnior, foram poucas as alterações dos parlamentares que integram cada comissão. Foram poucas alterações. A maioria das comissões continuam tendo a presidência do mesmo parlamentar ou da mesma parlamentar. As atividades, naturalmente, deverão ter sua continuidade assegurada em função de que também os membros das comissões, na sua maioria, continuam sendo os mesmos. As presidências das comissões ficaram da seguinte maneira. Comissão executiva, presidida pelo deputado Valdir Rossoni, do PSDB. Comissão de Constituição e Justiça, tem Nelson Justus Duden na presidência. Comissão de Finanças, tem Jonas Guimarães, do PMDB. Já Nereu Moura, também do PMDB, assume a presidência da Comissão de Orçamento. Duílio Janário, do PP, será responsável pela comissão de tomada de contas. Já na Comissão de Agricultura, quem assume a frente da presidência é Hermas Brandão Júnior, do PSB. A Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação, tem Tercílio Turini, do PPS. Adelino Ribeiro, do PSL, será responsável pela comissão de educação. Na Comissão de Segurança Pública, quem assume é Mauro Moraes, do PSDB. Doutor Batista, do PML, fica responsável pela comissão de saúde pública. Comissão de Redação, conta com Alexandre Cury, do PMDB, na presidência. Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, tem Cheida, também do PMDB. Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa e Assuntos Municipais, tem Nelson Garcia, do PSDB, na presidência. Comissão de Indústria e Comércio, tem André Bueno, do PDT. Comissão do Turismo, tem Anibeli Neto, do PMDB. Na Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, quem assume é o professor Lemos, do PT. Comissão de Defesa do Consumidor, Leonardo Paranhos, do PSC. Toninho Wancher, do PT, assume a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Também do PT, Péricles de Melo, será presidente da Comissão de Cultura. Comissão de Esportes, tem Ney Le Prevot, do PSD. Teru Ocato, do PMDB, será presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Deputado Tadeu Veneri, do PT, assume a Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, fica com Rose Litro, do PSDB. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, tem cantora Mara Lima, do PSDB, na presidência. E Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude, tem deputado Evandro Júnior, do PSDB.